o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim certo hoje vamos fazer mais um passo a passo reciclando essa parte de baixo aqui da garrafa pet ok mas antes de começar o passo a passo peço a vocês que se inscrevam no canal é deixe seu joinha e também para ajudar a gente e o youtube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo tá bom e compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais também para chegar mais amigos e isso aí incentiva a gente a fazer coisas boas para você também tá bom então vamos lá vamos precisar dessa parte aqui ó do fundo da garrafa pet até aqui a marquinha ó vamos cortar aqui então vou fazer vaso mini vaso galinha tá bom é aqui dá uma acertada ó fica assim e então vamos deixar esse papel aqui a maçã da maçã até formar uma gota tá bom aí com a fita crepe aqui nós vamos revista encapar isso aqui ó o capão e capando tudo gente tá perto dos 30 mil certo queria muito que vocês me ajudassem compartilhando com a família de vocês e trazendo mais amigos tá bom e se isso incentiva muito a gente a fazer coisas melhores para vocês pronto é aqui só vamos só prender ó aí nessa hora você pode deixar a cabecinha para cá ou reta tá bom aí ó eu coloquei aqui nessa parte aqui ó certo aí para não ficar essas cavidades aqui ó vamos tentar tampar o máximo elas só fazer isso aí fica assim aí vamos para o próximo passo agora aqui temos aqui ó uma natinha aqui ó certo e tecido pode poder envolver aqui coloquei dois que de aqui você já corta e na medida certa na medida do fundo e para colocar para dentro e uma tira para envolver o pescoço então vou envolver tudo aqui dentro tá bom ó pessoal nessa nessa natinha aqui de cimento eu coloquei só cimento e água mesmo tá bom e aqui a gente começa a encapar tudo isso aqui ó Tchau, tchau. E aí, pronto, aí fica assim, ó, certo? Aí vamos aguardar essa peça aqui secar por 24 horas na soma pra gente começar a modelar. Ó, pessoal, tem aqui já uma pronta, certo? Secou depois das 24 horas. Aí vamos precisar dessa massa aqui que temos aqui no canal, que é um de cimento pra uma de areia pra modelar, ok? E vamos agora só molhar aqui a peça pra começar a modelar. Essa massa aqui eu vou deixar no card e na descrição do vídeo também, tá bom? A receita dela. Vamos começar por aqui, pelo fundo. Tchau. 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 mais uma vez eu peço a você encarecidamente com muito amor que compartilhe nossos vídeos chame os amigos para conhecer o nosso trabalho se inscrever e a gente chegar aos 30 mil logo que é meu sonho 30 mil 40 mil que eu acho que pelo tempo já era para ter passado disso pessoal então conto com vocês tá bom e até amanhã esperar secar agora por 24 horas para a gente pintar só secou aqui agora chegou a melhor hora que é de pintar e vamos usar essas tintas aqui ó pode ser para tecido, para artesanato eu tô pintando aqui com essas que eu ganhei tá certo mas antes eu passei a lixa essa lixa fininha aqui não era toda tá bom e agora vamos começar a pintar me acompanha aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto